Monique Medeiros e o ex-vereador Jairinho irão a júri popular pela morte do menino Henri Borel. A juiz Elizabeth Louro decidiu também manter a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique esperar a audiência em liberdade. Apesar disso, a mãe de Henri Borel vai precisar entregar o passaporte à justiça. A defesa dos dois disse que vai recorrer da decisão. O menino morreu no dia 8 de março de 2021. Os principais suspeitos são o padrasto e a mãe do garoto. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, ainda não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado a fiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News. A Fazenda News.